E é isso aí rapaziada, tomado aqui, vídeo novo se iniciando, hoje é show do Junior Lord aí, bem lá, deve prestigiar com a gente Tamo junto Mas eu fiz o Pisa que já viajaste, não sei quantas torres já fizeste, como é que foi? Então, o primeiro mais que a gente fez foi o Fernando Aronente, o primeiro... Um shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata na balada Pega a visão do camarim dos caras aqui, velho Gelo, vodka, esmernoff Olha o bagulho, pinga? O que é isso? Nem sei o que é isso, velho James Street longa Olha o suco, velho Ananás Olha a batata frita, coxinha O camarim está como? Faltou frango, né? Pra mim o que está, olha A única coisa que eu aproveito aqui do camarim, hoje Hoje? Já faz um ano Água Água Só em maçã Para, pai, feia nisso aqui, olha O que é isso? Eu não bebo, pai Mas nem sei o que é isso Eu não bebo, pai Nem o gelinho, pai Não, nem gelo, não pode Eu nem sei que parada é essa É whisky, velho Ei, Bilal, devoluiu o bagulho, olha Estava na esmernoff Ciroc agora, olha Está suave ainda? Eu não bebo, pai Estou falando para você, mano Caralho, os caras trouxeram ciroc no bagulho Pode beber, machinho, ropa Aí, família Power No vídeo da Dragon, ele falou que eu estava bebendo ali, mano Vinho, pode falar aqui no seu canal? Pode falar, velho Mano, eu não bebo, eu não estava bebendo vinho E aquele vinho era de quem? Ah, da rapaziada do estúdio que fica lá Vai os IG, vai os Karek Ah, isso mesmo, isso mesmo, né? Ah, está suave, família Eu não bebo, mano Você pode me trombar em qualquer lugar Qualquer rolê, quem me conhece, sabe Eu não bebo E aí, Caralho Na virada do ano vai ter ciroc, pai? E aí, Caralho Vai ter ciroc na virada do ano também? Vai, vai ter ciroc Ah, é mesmo? Não sei, pai Não sei, você que é o produtor do bagulho? Não, eu sou produtor não, mas os caras que mandam Tem uma da bebida, vai ter ciroc Vai ter ciroc, vai ter o quê? Jogra marinha, só água e maçã, parça Não, tem ciroc a porra toda, velho Tem tudo? Tem tudo Passa a lista aí que nós pede pra você Pode pôr? O que que vai pedir aí? Whisky, champanhe O que mais? Drogas O que que tu quer? Alucinógenos Tudo, uma virada do ano, viado Vai pra essação? Lógico, parça O que você quer? Vodka, whisky Champanhe do grande, do mais pica Pra nós falar no rolê Passação Passação O mais pica lá de 5 litros, tá ligado? Tipo aqueles caras quando ganham a Fórmula 1, loja? Aqueles caras que ganham a Fórmula 1 Parça, já sou louco de natureza, velho Não falei que se barulhar mais, a VL vai ser top Amor Olha como nós estamos, é despedida, né? Olha os caras Mas aí, nosso aluno tá como? O sorvete não é meu, viu? Aí, meu sorvete Big T, meu McFlurry Fala aí a história que você tava falando, pai Da nutricionista Na nutricionista lá, pá, né? Trocou a maior ideia Aí, segura assim, ó Olha aí, rapaziada Vai, velho Vem a nutre, mano Nas fotos do Instagram Trocou a maior ideia Eu falei, caramba E ela postava, mano Várias paradas Pera, deve ser zica, né? Mota, ansiosa Aí eu fui, mano Contato do Instagram, pá Vários, mano Seguidor Cheguei lá, mó filão Falei, tá preu lá, moleque A mina é zica Na hora que eu entro na sala Do nutricionista, moleque Era tipo eu, tá ligado? Gordinha, mano Aí eu já olhei assim, mano Aí ela Qual o seu objetivo? Ó, objetivo? Ser magro, tipo Quero emagrecer Ela falou, ó Aí nós estamos trocando ideia, pá Ela começou a passar as receitas, tá ligado? Lá os bagulhos pra me comer, mano Aí eu vi que já tinha pão integral no café da manhã Suco Tá ligado, moleque? Bolachinha, hein? Bolachinha tinha, mano Arroz Feijão Tá ligado? Várias paradas, parça Firmão Ela foi passando Tinha, mano Tinha jantar normal, parça Tá ligado? E tipo assim, ela passou uma alimentação que já comia, né? Aí eu virei pra ela assim, ô Vai pra me emagrecer, mano Não tem que comer salada e frango, não Tipo maçã, tá ligado? Peixe Aí, mano Ela ficou meio que sem graça, tá ligado? Aí ela falou assim Você já foi no nutricionista já? Falei, ah Já fui, né? Já vi uns caras aí no YouTube, pá Ela, então Você quer emagrecer quanto? Aí eu falei, ah Outro dia nós volta aí, mano Outro dia nós volta Aí, mano Melhor nem filmar a nutricionista que tá aqui, né? Pode filmar, ela tá no shake, ó lá Aí, família Aí tem uma nutricionista aqui com nós Por isso que eu tô nesse assunto Tá comendo o McDonald's Tá no shake, não tá, não? Tá no shake, tá No milkshake, viu? Não Mano Mano Toma cuidado com o nutricionista, hein? Faça dieta você mesmo, viu, filho? Tá com nós, pai Vem no Meca, come isso aqui, ó Mais um dia Mais um dia de treino Bem lá, ele abandona o nós DJ abandona o nós Mas olha quem tá com o nós aí Ali o DJ E aí, pai É o português aí, parceiro Como é que tá, pai? Dá um alô pra galera do Brasil Vai treinar? Como é que vai? Vamos treinar aí O sotaque dos português é da hora, né? Dá lá Tá com o nós Olha lá E aí, fala pro Maisena Quanto anos você tem? Maisena, olha Eu tenho 42 anos Português Gosto de musculação Mas é jardo, né? Usa jarda É jarda que fala? É pá, isto aqui em Portugal O pessoal fica logo É pá, aqui treina-se muito Mas tá usando as parágias Fala pra galera Proteína com fartura Não, não, não Tá usando Proteína com fartura Como é que a galera fala Que é jarda? É pá, assim Jardo ou Bumba Ah, jardo Jarda Ah, jarda Com A Assim se o cara ousa Ele é jarda, é isso? Não Mas assim Isso é mais pós-envejoso As pessoas têm inveja E depois dizem que é jarda Que desvalorizam todo o nosso trabalho E tu sabes, né? Sei Dieta, disciplina E isso geralmente é coisa de quem não sabe Quem é como nós Respeita Respeita e aí sim E tu sabes, né? Que isto não é só jarda Não, isso não É uma mistura de descanso Comer, dormir, treinar Amizade E jarda também Amizade E jarda também Faz isso Pouquito, pouquinho Pouquito Isso tá mesmo Mas não é por aí Não, não é não Tô zoando o português aí Mas a Não é por aí A galera sempre fala Pô, o Toguro vai meter o shape Vai meter jarda Vai ser jardado É estilo, é estilo É estilo vida Só tô na zoeira Só tô comendo errado E 2019 virou o ano Tem mais uma viagem aí Programada Depois que eu voltar de Portugal Vamos pra outro canto aí Trabalho, né, velho? Mas vamos aí Vamos treinar com a gente aí Vamos embora Vamos lá Chegou agora? Sim É nóis, tamo lá em cima É nóis, tamo junto Vamos treinar Valeu Tava treinando bíceps, né Aí o português falou Não, eu quero dar uma aquecidinha no peito O que eu fui fazer? Hoje você vai treinar peito, pai Tá com nós O ponto forte do Toguro Última vez que eu treinei peito Foi com duas semanas Uma semana atrás Até que eu treinei pra IBTV Então vamos aí de peitozinho aí Aquecendo 20 repetições Hoje você vai treinar igual homem Igual brasileiro Só faltou o pré-treino, né, pô? E aí, porra, 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 porra Tô com uma aquecidinha no peitozinho Mais uma repetição Agora a gente aqueceu com 20 cada lado Agora vamos fazer 10 a 12 Vamos aumentando o cargo Tá 20 cada lado E bora O bom de treinar Nessa máquina Smith aqui É que você A hora que tá zoando o peso Você jogou, segurou Treina sozinho de leve Mas nós não vamos treinar leve Português, não Nós vamos meter carga no português Bora Vai lento, vai lento Tá leve, né A cabeça aqui não Aí, pai Tá leve, né Calma Calma Só começando o seu treino de peso Aumentamos aí, ó 30 a cada lado E o primeiro exercício, né Então a gente vai fazer uma progressão de carga Diminuindo as repetições E depois vamos fazendo dropzão Matando todo mundo E depois dropzão Treino de peito É complicado Faz tempo que eu não treino peito No canal ainda, né Vocês querem treino? Então vamos treino Toco saudade de treino Cabeça no banco Olha lá Pesou já? Pesou já? Aumentamos 40 a cada Vou foder o português Chora Chora, boy Chora agora Pela contenção aí, pai Se precisar Agora já pesa Bora Bora Vai, mano Oi Olha isso Sem chorar, pai Você que escolheu o treino Olha como a gente diz aqui Chora agora Chora agora Cabeça Um Dois Três Quatro Ué, dá pra fazer mais, né Cinco Três Deve Aí Alguirinha Ferrou, hein, pai Saúde, Alguirinha Olha o drop Dez tira peso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Melhor fazer oito Sete Oito Guarda, guarda, guarda Guarda Tira peso Hoje nós só de português Sem pena Sem pena A português Drop 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 Vai Show A cabeça Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Quero ver o campo Quero ver o campo Cinco Seis Sete Oito Mais uma Português Mais uma Até a morte Agora Prova de ser Até a morte Esse é o primeiro exercício Ainda Um Dois Três Quatro Cinco Eu tô em jejum Ainda Eu comi nada Agora Ferrou Não é minha vez Agora vai o teu gusto Freire Bora Só bora Vamos lá Olha Olha Onde você vai, Irmã? Sua Última Então só fizemos, iniciamos lá no Smith Inclinado Agora, cross over, isso Isso 10 embaixo 10 no meinho E 10 em cima Aqui? É, na altura é isso Se quiser olhar pra frente é melhor Sem mexer a cabeça Paradinho Onde? 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 É 7 no meinho Aqui Onde? 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 Esmaga! Esmaga! Esse terceiro exercício Vamos lá! 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 Valeu! Valeu! 2019 chegando Como vocês sabem, eu vou competir Felipe Franco vai ser o nosso Mago Mestre aí Vai estar com a gente nessa preparação 2019 E 2018 Finalzinho aí, depois de setembro Que nossa Se foi, larguei tudo Estou treinando, não estou fazendo dieta Estou tomando nada Meramente vindo para a academia, me hidratando Tomando água e fazendo um treino legal Está rolando treino E vou mostrar para você Para que eu fiz sua graduação, não vai não? Não, não! Tira, tira, tira! Olha, mostrou o shape Caral! Muito bem Olha o que Olha o que Vou pôr de volta, senão o professor... Roubaram a nossa máquina Chega lá junto o português Fala, ô Gádio Estávamos fazendo aí Tira ele da máquina Não, faz na outra, faz na outra aqui, ó Aqui, ó, dá para fazer aqui, ó Aqui, ó O cara não entendeu nada O português está dormindo Mano, eu vou dar uma dica de treino para o português, velho Mano, o cara fala pra caralho durante o treino, velho Vou dar um toque para ele, mano Vamos treinar aí O cara falou disso, daquilo, daquilo e não focou no treino, né? Muitas vezes o seu treino Dura uma, duas horas Porque você não foca no treino, né? Eu, ultimamente Quando eu vou treinar na quebrada Boto o fonezinho Estou treinando músculo por dia Trinta minutos Pum Morreu o treino Não estou fazendo cardio, mas é isso Quarenta minutos de treino Trinta minutos de cardio Zerou uma hora na academia Vai dar uma hora e dez, mais ou menos aí Mas mais ou menos tem que ficar uma hora Do seu dia treinando, pelo menos Passou o máximo, né? Para não ficar um treino muito tenso E você acabar catabolizando Vou dar uma dica para o alemão Vamos ver se ele absorve esse português, né? Não é não, pai? Vamos dar uma dica para o português aí Não Bicho fala ou não fala, pai? Não E fala de treino? Porra nenhuma Não, fala de tudo 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 Academia Aí é para com a mulher fumar Foda Vamos dar um valor para o português aí Deixa um exercício aí Isometria Até vinte aí, pai E é isso Academia fechando já Fecha quatro horas hoje E estão encerrando aí Estão sendo até expulsos Mas é isso Academia Portugal Elemente diferente Eu vou aprender um pouquinho de cada País De cada estado De cada região Para levar para vocês aí Para o conteúdo do canal E eu quero ser o empreendedor de 2019 aí Iniciar Toguro Athletic Gym Academia nossa Vamos tentar Pé no chão E eu digo tentar Que eu vou conseguir Eu sou o que eu quero ser Eu tenho o que eu quero ter A poder da mente A mente tem Positividade Então é isso Fazer mais uma Partiu Mano, que frio é esse Dez grau, nove grau Aqui em Portugal Queria agradecer a todo mundo Que tá acompanhando aí Essa viagem Vou tentar postar um vídeo Por dia aí Tá rolando Até editei Esse videozinho aí Você viu o cara fazendo tudo errado Uma oportunidade para você Que é formado Educação física E quer atuar Mostrar seu trabalho Às vezes não é valorizado Aí no Brasil né Vem para a Europa Tenta 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 Só não consegue quem não tenta Só não consegue quem não sonha Só não consegue quem almeja E quem não tem tudo isso Reclama Ou critica Quem quer alguma coisa Quem quer fazer acontecer Toguro 2019 Vou para as cabeças Vai virar essa página aí Nossa Que a gente tá A perda que a gente teve em 2018 Quero honrar Creio eu Que nossa véia tá olhando por nós De algum lugar aí De alguma estrela De algum momento Sonho e revela A todo momento Hoje eu tive um pesadelo Muito sinistro Tava dormindo Sonho que alguém tava fazendo Magia negra Pra mim eu dormindo Só que o frio era tão grande Que eu tava mais aquele sonho Que você tem me acordado Meio meio Eu não quis acordar Fiquei lá maior brisa E sei lá Magia negra E eu não acredito nisso Bruxaria é bruxa Porra Eu não acredito nisso Cara Tipo assim Eu creio que a gente não está aqui por acaso Creio nos ET também Mó brisa né Creio em Deus também É algo maior É crença minha Ninguém tem que roubar a sua brisa da crença não Religião Cada um tem a sua Não tem religião Só creio em algo maior Creio em energia Creio que Deus tá com a minha mãe Creio que É isso Tem que crer nisso Eu creio que morreu já era Mó bad Se eu creio que minha mãe nunca mais vou ver ela Mó bad Então creio eu que ela é minha motivação Creio eu que ela tá olhando por mim lá de cima E creio eu que vou ser a pessoa mais honesta Vou ajudar todo mundo que precisa Vou tentar Lembrando que a gente não é 100% aquilo que prega Em algum momento eu vou falhar Em algum momento Eu vou fazer alguma coisa errada E é nesse momento Que alguém vai tirar uma foto Vai postar um vídeo Vai criar um comentário E falar Toguro é mala Toguro é isso Toguro é aquilo Mas eu vou adiantando Ninguém é perfeito Ninguém é sempre feito aquilo que prega Mas eu vou manter Minha humildade Meu pé no chão Humildade que eu digo mano É ser eu Isso pra mim ser humilde Ser eu Ligar pra opinião dos outros Não ligo Se eu tô aqui Se eu tatuei esse bruxo Porque eu quis Então tem vários adjetivos de humildade Várias Eu não me diga humilde Eu sou humilde Porque eu sou o que eu sou Não finjo ser o que eu não sou Pra agradar alguém Ou qualquer coisa Então tamo junto Mais uma brisa aí Que diga você todo mundo Tamo no frio E Pai Vamos lá no shopping Vamos Bora Tô com o nosso amigo aí É nóis Bó frio né velho Tamo junto aí Bem lá Descer lá onde tá Bem lá velho Tá comendo Que que é Pô Pô Dá o grito Tá com o nosso carro aí velho Tá com o nosso carro Então é isso Tamo junto Prepara que 2019 tem surpresas Queria agradecer essa viagem aí A Dragon Pharma Se você não conhece É um Uma marca de suplementação Que tá com a gente aí Onde você compra Diretamente do site americano deles E tem a linha completa né Pré treino Termogênico Colante 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 é nosso E tem a linha completa Se você não conhece Acesse aí www.dragonpharma.brasil.com Acesse o nosso Copom Torulo Pra te dar um descontinho Tô editando o videozinho Já vou postar pra vocês Tamo junto E se você não tiver a oportunidade De ver o vídeo amanhã Que eu vou desenhar O Feliz Ano Novo pra todo mundo Feliz Ano Novo Boa virada de ano aí Pra todo mundo Tá frio Tá frio Caralho Tamo junto Feliz Ano Novo